Eita Renatão, o que aconteceu mestre? Aconteceu nada Maurício, olha lá, o pós estava dormindo, acordou, já estava no guardiãe Bom, queria aqui agradecer a Polícia Rodoviária Militar que veio aqui, deu toda a assistência e suporte Nós estamos numa área perigosa aqui, uma área de curva Então Renato, obrigado novamente, acompanha o nosso trabalho, acompanha o canal Eu fico muito feliz, eu sou um fã da polícia, vocês sabem disso, então não tem conversa Já pararam, deixa eu ver aqui o que aconteceu, cara O que aconteceu? É culpa da Lalesca, não foi Horst? O muro bateu em mim, cara Se jogou O muro se jogou na minha frente, cara O carro deslizou na coisa Vocês estão bem? Está tudo bem? Tudo tranquilo? Não aconteceu nada, a gente achou que tinha acabado o capente do carro, só duas rodinhas Só duas rodinhas, só duas rodinhas, só duas rodinhas, só duas rodinhas, não foi pro saco, não foi pra casa do caralho não Deixa eu dar uma olhada aqui Estamos aqui na rodovia Anchieta, agora são precisamente 4 horas da tarde Estão aqui com o pessoal da Ecovias Culpa do muro que se jogou em cima do Horst Aí a galera vai passar aqui e vai falar Caramba, por que foram parados ali O carro do Juan, o carro do Renato, o meu carro ali parado, o carro de polícia Mas não Horst Eu estava dormindo Aí acordei e estava no guarda-reio O Horst falou que ele estava parado do nada, o muro foi pra cima dele Esse muro doido veio pra cima do carro do Horst O muro veio e fechou ele, entendeu? A cor do tempo não tomava chuva? Isso, Renato Foi esse tempo, hein? Desde que eu era criança, não tomava chuva Quando você era office boy Não tomava chuva Tá lá, o carro do Maurício Meu carro, o carro do Juan O carro da polícia rodoviária Todo mundo esperando ali Né Maurício? Esse vídeo já saiu depois do vídeo do anúncio do Horst Então esse é o backstage É os bastidores Isso aqui quem seria? Mas vamos explicar o que aconteceu Ó, vocês tiram aquele vídeo, aquela superprodução, tudo isso Agora vocês estão vendo vida real, gente Vida real é isso aqui, ó Tudo aquilo que a gente fez no União É isso aqui, ó, vida real, ó Né, Lala? Mas é isso aí, Maurício O importante é se divertir, cara A gente tá se divertindo aqui, ó Tomando chuva No meio da rua Maurício, peraí, peraí, peraí Vem cá Fui muito nessa balada, hein Ilha de Capri Renatão Eu já vim em festa aí Carlão era a segurança dessa balada O Carlão? Ô Carlão era a segurança dessa balada Mas você vinha em festa normal, assim, né? De igreja aí, né? Festa de igreja, rapaz Isso aí é uma das baladas mais poderosas de São Paulo Quanto você tem? 35 anos Isso aí, criança Olha lá Filha de Capri Filha de Capri Ô, louco, bicho Ela não era uma das melhores de São Paulo Olha, a galera vinha de festa fantasia aqui, era foda Eu vim em festa, Toy Vim numa festa fantasia Não posso falar o que aconteceu Isso aí era uma balada, Maurício E era o seguinte, entendeu? Eu vim de Batista Era balada e já derrubava do outro lado da rua Porque essa rua é conhecida como, Renato? Uma dos motel Pegava ali e derrubava lá O pernoite é 30 reais Mas o Renato não ia no de 30, né, Renato? Você não ia no pernoite de 30 reais, né? Você investiu um pouco mais, né? É que, na verdade, Maurício Não é só subir O Ida de Capri teve meus estágios, entendeu? Teve a fase dos 30 reais Teve a fase da suíte master E aí teve a fase de saída de helicóptero, entendeu? Não, e o pior que ele falou no vídeo Eu andei de helicóptero Pra trabalho Olha o trabalho dele ali, olha Você que eu tô todo lavado de água, Maurício O homem veio assim, ó Chegando um monte de seta pra ir Caraca, meu O carro deve estar desmontando Não é possível Aí encostei, ele falou assim O roço bateu, o roço bateu Aí a gente pegou ali o retorno Quando eu cheguei, o Maurício já tava aqui Você chegou o primeiro que eu, Maurício Eu tava na sua frente Aí ele me ligou Eu fiz o retorno lá onde você morava Você tava na cara do retorno Você tava na cara do retorno Toda a serenidade Toda a felicidade Cadê? Cadê? Olha, Maurício Agora é o seguinte Agora é a hora da verdade Dizem que ela lá É uma das wellness mais bonitas do mundo Aqui, ó Agora eu quero ver Com água, chuva Vamos ver a verdade agora Maquiagem derretendo Deixa eu ter uma olhada por peça Meu Deus do céu A sapinha já foi A sapinha já foi Maquiagem é a prova d'água De preferência aquelas do nave sincronizado, sabe? Ele patina ali em cima Ele patina ali em cima Só passar um pretinho no pneu Só passar um pretinho Porque fica a zero barra Chegou trabalhando Tem que ir lá pra base agora Que bom que você tá bem, Cavalinho Foi só um susto Foi, foi, foi Tá tudo bem? Vá Survival, survival Obrigado, gente Obrigado por esse parte Bora Bora Ó, Horst Pra terminar com chave de ouro O vídeo de hoje Eu falei As pessoas estão vendo um vídeo Esse vídeo vai sair depois As pessoas viram um vídeo todo Pera Aqui é o fastidão Pra terminar o vídeo O Horst e ela lavam O carro da polícia Na verdade Faz o pênis igual o Toguro Me entende? Me entende? Me entende aqui, ó Vai lá, Renato Leva pra lá De apelinha Pleno, meu amigo 22, 22 Você já vai no porta-malas, ó Já vai no porta-malas, ó Renato, obrigado, querido Falou, irmão Valeu, Renatão Obrigado Beijo Empurra a cabeça dele lá pra dentro, Renato Pronto Não vai ter mais o empate Valeu, valeu Renato, nossa vida é assim, cara Nossa vida é assim, ó Embaixo da chuva, na encheta Ali, relembrando os velhos tempos Do Willard Capri E vendo o nosso recém-contratado E ir embora no carro da polícia No carro da polícia Pronto Ótimo planejamento pra 2023 Começamos bem Mas, ó Posso falar? Segura Que 2023 promete E, ó Ainda tem mais novidades por aí Ainda tem mais novinades 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 por aí